Best for Soil, adubos verdes e culturas de cobertura. Informação prática. Olá, o meu nome é Micaela e produzo plantas de cobertura e adubos verdes. Neste vídeo aprenderá como cultivar plantas de cobertura e adubos verdes e perceberá porque estas culturas são uma ferramenta importante para melhorar a saúde do solo. As culturas de cobertura são cultivadas entre a colheita de uma cultura principal e a semente aérea ou plantação da cultura principal seguinte. As principais razões para cultivar plantas de cobertura são proteger o solo contra a erosão, aumentar a fertilidade do solo, melhorar a estrutura do solo, facilitar a infiltração de água e reter nutrientes no horizonte superior do solo. Existem vários termos para esta prática de cultivo e eles podem ser usados mais ou menos no mesmo sentido. No entanto, pode haver algumas diferenças específicas na gestão de culturas, dependendo de qual é o principal motivo para o cultivo da cultura de cobertura. Quando as culturas de cobertura são incorporadas ao solo, são geralmente denominadas adubos verdes. As culturas de captura são usadas para evitar a perda de nutrientes, particularmente a lixiviação de nitrogênio. Muitas espécies diferentes são usadas como culturas de cobertura, cada uma com vantagens e requisitos específicos. Algumas são resistentes ao gelo e sobrevivem ao inverno, outras congelam facilmente. Os nutrientes absorvidos pelas culturas de adubo verde são devolvidos ao solo, para serem utilizados na cultura seguinte. Uma escolha bem fundamentada de culturas de cobertura melhora a rotação das culturas. As culturas de cobertura com sustentabilidade a patógenos diferentes das principais culturas na rotação diminuem o potencial geral de doenças transmitidas pelo solo. Os bancos de dados Best for Soil são ferramentas poderosas para determinar quais as culturas de cobertura que se encaixam melhor numa rotação de culturas. Os eixos de dados radiculares e a matéria orgânica adicional fornecida pelas culturas de cobertura podem estimular a atividade microbiana do solo e influenciar a composição da comunidade microbiana no solo. Ambos os fatores estabilizam e aumentam a comunidade microbiana que, por sua vez, pode reduzir a pressão de doenças transmitidas pelo solo. Um grupo principal de culturas de cobertura são as espécies de gramíneas, incluindo algumas intimamente relacionadas com as culturas de cereais. Elas crescem rapidamente e algumas espécies crescem mesmo a baixas temperaturas. As sementes dessas culturas são fáceis de obter em todas as regiões da Europa. As culturas de cobertura podem ser usadas não só como adubo verde, mas também como pasto ou para alimentar animais. A maioria das espécies de gramíneas é resistente ao inverno. Outro grupo importante de plantas de cobertura são as brássicas. Elas crescem rapidamente e, portanto, são boas para suprimir as populações de plantas daninhas. Algumas são usadas para diminuir a incidência de doenças em rotações à base de cereais, outras são usadas para evitar a lixiviação do nitrogênio. Algumas brássicas de cobertura são resistentes ao inverno, enquanto outras são sensíveis ao gelo. Outra vantagem das brássicas são as raízes profundas que ajudam a melhorar a estrutura do solo. As leguminosas têm a vantagem de fixar nitrogênio, podendo assim fornecer este nutriente importante à cultura principal seguinte. Várias espécies de leguminosas são usadas como culturas de cobertura, desde o pequeno trevo semeado, passando pela revilhaca de tamanho médio, até à fava com sementes de tamanho grande. As leguminosas têm melhor desempenho quando aplicadas no início da temporada e são usadas principalmente misturadas com outras culturas de cobertura. Existem várias espécies de rápido crescimento geralmente usadas como culturas de cobertura, como a facélia, o trigo sarraceno ou o cravo de burro. Informações detalhadas sobre todas estas espécies estão publicadas numa ficha informativa do Best for Soil. As culturas de cobertura requerem os mesmos cuidados que as culturas principais. Uma cama de sementeira bem preparada é essencial para uma cultura de cobertura bem-sucedida. A aplicação de nitrogênio é particularmente importante para garantir uma cultura de cobertura vigorosa. No entanto, tal como as principais culturas, o nitrogênio deixado pela cultura anterior deve ser tomado em consideração. A preparação da cama de sementeira é essencial para garantir um desenvolvimento rápido e consistente da cultura. Deve ser adaptada às necessidades específicas da semente. Devem ser usadas sementes saudáveis com taxa de germinação alta para garantir o desenvolvimento bem-sucedido da cultura. A irrigação poderá ser necessária para as culturas cultivadas no verão, especialmente para espécies de rápido crescimento, como a mostarda ou sorgo. As cultivares selecionadas deveriam ser resistentes às doenças e pragas mais relevantes da região onde são cultivadas. Algumas cultivares têm características específicas, como conter metabolitos secundários que podem ter um efeito de biofumigação. Mais informações sobre biofumigação estão disponíveis num vídeo e ficha técnica específicos. Algumas culturas de cobertura ou cultivares morrem durante o inverno, o que facilita a sua incorporação no solo na primavera seguinte. Tais cultivares não são adequadas como o adubo verde na primavera, pois decompõem-se antes de poderem ser incorporadas na primavera. Por outro lado, as culturas de cobertura cultivadas no verão, especialmente no sul da Europa, devem ser tolerantes ao calor. Portanto, a escolha de cultivares adaptadas às condições climáticas locais é de extrema importância. Como as plantas de cobertura também podem ser plantas hospedeiras de doenças transmitidas pelo solo, a sua seleção deve ajustar-se à rotação das culturas principais cultivadas para gerar receita. As espécies de gramíneas encaixam-se particularmente bem nos sistemas de produção vegetal onde não são cultivadas espécies de gramíneas. As espécies de brássicas são mais adequadas para rotações com culturas arvenses, nas quais, com exceção da coza, normalmente não são cultivadas espécies de brássicas. Em contraste, elas não se enquadram bem em sistemas de produção de vegetais, especialmente no norte da Europa, onde são cultivados muitos vegetais da família das brássicas. Finalmente, e mais importante, a escolha da cultura de cobertura ou do adubo verde depende da razão principal pela qual se miou em primeiro lugar. Reduzir as doenças transmitidas pelo solo, evitar a lixiviação do nitrogênio, proteger da erosão, aumentar a matéria orgânica. Independentemente disso, a compatibilidade das culturas de cobertura com a rotação das culturas principais deve ser verificada com a ajuda do banco de dados Best for Soil. e depois, a gente vai verificada com a rotação das culturas e a gente vai verificada com a rotação das culturas e a gente vai verificada com a rotação das culturas